4-5-1-4-5 Vote César Verde 4-5-1-4-5 nessa eleição Amigos dessa região, dessa eleição, vamos acertar Votando em um homens sério, junto com a gente pra representar Compromisso e honestidade, caminhando junto, sempre com você Lutando por seriedade, em Baraneri, sempre com você Vote César Verde, mais saúde e educação Vote César Verde 4-5-1-4-5 nessa eleição Vote César Verde, mais saúde e educação Vote César Verde 4-5-1-4-5 nessa eleição Vote César Verde, mais saúde e educação Lote César Verde, 4-5-4-5 nessa eleição César Verde é força no governo, sempre junto com a população 4-5-4-5, mais emprego e progresso é renovação César Verde é força no governo, sempre junto com a população 4-5-4-5, mais emprego e progresso é renovação 4-5-4-5 é renovação, 4-5-4-5 é a solução 4-5-4-5 é compromisso, compromisso e respeito com a população Vote César Verde, mais saúde e educação Vote César Verde, 4-5-4-5 nessa eleição Vote César Verde, mais saúde e educação Vote César Verde, 4-5-4-5 nessa eleição Vote César Verde, mais saúde e educação Vote César Verde, 4-5-4-5 nessa eleição Vote César Verde, mais saúde e educação Vote César Verde, 4-5-4-5 nessa eleição É isso aí Barueri, no dia 7 de outubro, vote certo, vote consciente, para vereador, vote César Verde, número 45145, eu disse César Verde para vereador, número 45145, com zicar de prefeito número 15, César Verde é renovação, trabalho e compromisso com o povo de Barueri, não se esqueça, dia 7 de outubro, para vereador, César Verde, número 45145, 145 145 145 155 155 19